Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras intercalados, tá? Ou de quatro carreiras em duas cores, tá bom? Então, primeiramente eu vou usar o claro, né? Depois eu uso o mais escuro, tá? Uma agulha de crochê número 3, ou 3 milímetros, número 5. Então, aqui é só fazer um, dois, um múltiplo de seis, mais um. É um branco agora. Então, aqui é só fazer seis, mais seis, mais seis, até o tamanho desejado. E lá no final, é só acrescentar mais uma correntinha extra, tá? Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Então, três, quatro, cinco. Aqui um ponto alto, duas correntinhas. E aí, eu pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um, no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um, no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, dois e três. Então, eu vou seguir fazendo assim, tá? Até o final. E no final termina com dois pontos, ok? Então, aqui eu termino com dois pontos, tá? Agora eu vou pegar outra cor. Eu vou vir aqui nesse ponto alto. Eu vou amarrar o fio. Aí, eu viro. E aqui nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo, tá? E deixa esse fio aqui em espera. E aí, aqui no seguinte, um ponto baixo. Agora dou uma laçada. Nessa correntinha que eu pulei aqui. Faço um ponto alto. Aqui no ponto baixo, um ponto alto. E aqui na próxima correntinha. Então, aqui no próximo ponto, um ponto baixo, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Agora eu vou repetir. Então, aqui, vou fazer um ponto alto. Aqui no ponto baixo, um ponto alto. Aqui na correntinha, um ponto alto. Então, aqui no ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo, tá? Então, aqui, novamente, na correntinha, um ponto alto. Aqui no ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo, aqui na correntinha, um ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer até o último, tá? Já pra vocês verem como termina. Tá? Sempre irá terminar e começar da mesma forma, ó. Então, aqui eu termino com dois pontos baixos. Tá? Aí eu puxo aqui e volto a fazer aqui, tá? E eu ponho essa linha pra baixo, aqui, tá? Aqui eu faço uma correntinha, vou virar. Então, aqui, no primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Aí eu pulo um, tá? Então, aqui, no seguinte, no ponto alto, vou fazer um ponto alto. Dois. E aqui, três. Duas correntinhas. E aí, eu pulo um ponto baixo aqui na correntinha. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Então, agora é só repetir. Pulo um, no seguinte... Três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo um, aqui na correntinha. Um ponto baixo. E duas correntinhas. Pulo um, aqui... Três pontos altos. Tá? Duas correntinhas. Aqui na correntinha, um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo um, no seguinte... Três pontos altos. Então, essa terceira carreira é igual a primeira, tá? Então, faço duas correntinhas. Pulo um, aqui no último, um ponto baixo. Aí, já puxo aqui. Tá? Então, agora... Eu vou repetir a carreira dois. Um, aqui no último, um ponto baixo. Um, aqui no último, um ponto baixo. Aqui, assim. Então, aqui é só fazer. Um ponto baixo, uma correntinha. Pulo um, no seguinte, um ponto baixo. E aqui eu vou repetir novamente, ó. Aqui, um ponto alto. Um, aqui no ponto baixo, um ponto alto. E aqui no ponto baixo, um ponto alto. Aqui, um ponto baixo, uma correntinha. Pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo assim, tá? Então, aqui eu termino com dois pontos altos, tá? Então, agora é só voltar a primeira carreira, tá? Então, aqui... Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Um ponto alto, tá? Um ponto alto, tá? Três pontos altos, tá? A mesma coisa. Duas correntinhas, pulo um aqui. Na correntinha, um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um no ponto alto. Duas correntinhas, pulo um no ponto alto, vou fazer três pontos altos, ok? E vai seguir fazendo assim, tá? Uma sugestão. Vocês podem fazer duas carreiras de uma cor, duas carreiras de outra, tá? Se vocês quiserem. Ou pode fazer assim, ó. Né? Com destaque de linhas, né? Fica bem mais bonito. Né? Eu acho, tá? Aqui eu fiz duas carreiras com uma cor só, tá? Aí, depois, eu comecei a mudar as cores. E fui subindo, ó. Tá bom? Fica certinho. Tá? E esse ponto é legal, porque ele é dupla face, né? Ou reversível, né? Você pode falar reversível ou dupla face. Tanto faz. Ele fica igual. Tá? É bem legal, né? Parece umas notas musicais. Aqui, ó. Aqui. Eu acho bem legal. Ai, ai. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixem meu joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. E aí, ó. E aí, ó.